Volta! Eu sou o Jago. E eu sou o Hugo. Nós somos Sainte Stins. E vamos falar da nossa viagem à... Route 66. Pois é! E aí, os caras eram bonitos, mas eles não fumariam nada com mim, então... Eles querem ficar legais. Desculpa! Como já deu para perceber aí embaixo, no título do vídeo, vou continuar para falarmos da viagem da Route 66. No último vídeo nós saímos de Huckleberry. Seguimos para Seligman. Olha, um ponto espetacular. Talvez um dos melhores na viagem. E para ver como é que era a Route 66. Chegámos a Seligman. Mais uma cidade que parou no tempo. É um espetáculo. É mesmo um espetáculo. Uma antiga bomba de gasolina. Agora está reconvertida em loja. Até a casa de banho ficou por cá. Se há o sítio ideal para comprar a lembrança da Route 66, que será aqui em Grinsman. Será que em Grinsman? Então... Então... Vamos continuar. Dá para subentender que esta cidade só vive mesmo da Route 66. Mais um motel. Encontra-se um a cada esquina. Normalmente são todos geridos por indianos. Não me perguntem porquê. Alguns bons, outros... É melhor nem comentar. Barbershop. Que era o ideal para o nosso amigo. Mário. Não faço ideia do que aconteceu ao menzinho, mas já não está cá. Não faço ideia. 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 Barber? Sim. Ele está vivo. Ele está 90 anos. Ele está 90 anos. Ele se tornou 90 em abril. Agora ele está na cidade. Ele ainda faz cabelos e cabelos. Uma cidade também. Forou um pouco do tempo. Vivem agora praticamente do turismo. Minha casa é a sua casa. Estas vêm preparados aqui para andar para moto, gajo. É? Um smelly cat. Smelly cat. Smelly cat. Saímos do Seligman e fizemos um desvio para o norte. Ali para o norte. Tivemos que fazer-se uma viagem única, Grand Canyon. Só beber muito lá, só beber as imagens e tal, e se calhar vai ficar naquela. Na realidade, no momento lá, esquece. Acabamos de chegar a Grand Canyon. Vamos nos aproximar, 25 dólares por pessoa, por moto. Se vale a pena e realmente é absolutamente incrível. Só para vocês terem ideia. Ainda bem que fostou para cá. Só quero saber quem é que vai ser o gajo que vai para aquela ponta ali. Para vocês terem uma pequena ideia, passou um helicóptero aqui em baixo, há pouco. Estava a ver também terrível agora. Parecia, é mesmo, para terem uma ideia da dimensão disto, era a mesma coisa que vocês verem uma mosca ao longe. Porque isto é completamente, isto é colossal, isto é enorme. É... acho que não há palavras. Só mesmo vindo cá e ver esta magnitude disto. É excelente, fantástico. A gente que estávamos aqui no underworld por hoje. A gente que se alguma alude era do bem. L Knife de Sãozeísa... O arordinei gota encerna praib firstas depois. demão eu o alude do dia do dia. E aí, eu sei lá. A gente que vê aqui, pois espera de novo. A gente que só fez acaba com esse look de casa vardır? Com certeza, manté hoje em terra que adjacente o outro lado da lateral, O parede-se em uma38 tapada. Amiguinita mora em 200 litro da painterram. A CIDADE NO BRASIL Não há peixe? Não há peixe? Não há peixe? Não há peixe. Mas são bons peixes, sim. Não há peixe. Bem malta. Chegamos aqui a Monumentale. Estás a preparar aqui o campo. Está sempre a cantar. Tem aqui um alicate. Vamos ao hotel, caralho. Vou fazer barulho. Bom dia, malta. Estamos em... Onumentale. O sol ainda está tudo acordado. A acordada. A dormir. Eu ainda estou meio a dormir como conseguem ver. E ainda está tudo a ressonar forte e feio. E é isto. Foi assim que nós dormimos. Assim que de manhã. O de nascer do sol será às seis. E já não vou conseguir dormir para mais nada. Eu vou começar aqui o nosso espaço. Como é que é a nossa vista. Tira a respiração. Um beijo. Um beijo. UmIDE Bom, vamos lá e saímos para o Four Conners, não é? Four Conners, o Four Conners. Eu acertou a primeira vez. Mas juntos juntam quatro estados. Utah, Arizona, New Mexico e filha dele. Calado. Exatamente, teria esse mesmo que ir. Tolorado por cima, por um bocado tolerado, não é? Come over to Arizona, man. Há que é um salto? Hã? Quando tu não sabes o que falar, tem que ser eu falar. Bem-vindo ao Four Conners, o local onde se juntam quatro estados. Mas não sei, vou ter que ir ver aqui. Colorado, Utah, Arizona e New Mexico. Ah pá, foda-se. Para corrigir, não é? Que língua estás falando? Português. Português. Que língua estás falando? Eu estou aqui. Four Conners. Onde está? Vai, 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 vai. E aí continuamos a seguir a viagem para baixo para a Route 66, porque aí nessa zona estávamos fora da ruta. Passámos por Gallup, passámos por Holbrook. É um hotel com as tendas dos índios. Os índios, sim, portanto, os tipis que eles chamavam. Ainda mantém esse hotel lá. Estamos em Holbrook, no Wigwam Hotel. Caros antigos, ainda é um ponto turístico, mas ainda está em funcionamento. O estilo dos quartos são mesmo Big Whamers, portanto... Native Americans. O que é isso? Passámos também por Belmonte. É um bar, mal tarde, e também tem lá um estante da Harley Davidson. Essencialmente, aí o objetivo é continuarmos a viagem para regressar ao sítio de origem, que era Las Vegas. Antes de chegar a Las Vegas, pegámos uma reta de 50 milhas. Vemos a distância do telemóvel do Mario que caiu. Falei em queda. O que é isso? Em... Eu vou cair. Sim, imagine a moto a tombar, não me viste a cair. O Verdem, é conhecido, portanto, já fica próximo de Las Vegas. É engraçado, por acaso, é bastante engraçado. Também tem uma história muito... Também já apareceu em vários filmes também. Já. E daí, pá, voltámos a Las Vegas, a entrega das motas... Um momento mais triste, não? Concluiu. Concluiu e acabámos de realizar o nosso sonho. Viaja de mota na Route 66. Tem sido muito bom reviver este momento. Espero que você também tenha gostado. E tu? Quem é? Não, aquele que és ali. Aquele que és minha subscritor. Não, então se é para ver o canal dos vídeos. O que és bem ver o vídeo e depois não subscreve? É. É. Um abraço grande. Um abraço, pá. Tchau.